Oi gente, estamos aqui mais uma vez pessoal, estou aqui toda encapotada aqui a Marlene só anda de chapéu no quintal, tem que ser assim gente porque o sol aqui está muito quente, o sol não está de fora, está um mormaço muito grande, e eu vim aqui, tem galinhas tirando o pintinho e eu quero mostrar aqui para vocês como que está, estou virando aqui gente mas de todo jeito o vídeo está escuro vou estar mostrando para vocês aqui a produção como que está, tá bom? duas galinhas só que está tirando o pintinho, mas a eclosão foi ótima vocês viram aí que eu já mostrei para vocês o nascimento da chocadeira e acho que quatro ou cinco dias depois eu coloquei nas galinhas então antes gente, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que nos acompanha Marlene lembra de mim, manda um abraço aqui para mim então vai o meu abraço aqui para o Silvio Lima do Ceará que está sempre aí comentando no nosso trabalho para a Fátima Cavalcante também que é do Ceará gente para a Marlene Melo, é do Maranhão um grande abraço a todos vocês aí do Maranhão, gente do Ceará, de todos os estados aí do nosso imenso Brasil, né? para o Ricardo Neves, ele é de Ipinagés, Pará acho que é isso, né? para a Valda Lopes, ela é de Caculé, na Bahia um grande abraço aí Valda, para vocês todos aí da Bahia para a Silma Cecília, Córrego do Cavalo ela é em Umas, ela é de Goiás, gente e para o Diacir Silva, ele é do Ceará também ele tem um criatório Itaissaba, acho que é isso e quero mandar um grande abraço aqui também para Maria Alice de Souza ela é aqui de Nova Andradina, ela é do Mato Grosso e tivemos há pouco tempo aí, Maria Alice fazendo, fazendo não, gente a gente estava assim, visitando pessoas que tem criação de abelha, né? visitando cooperativas que trabalham com essa parte de mel e foi muito bom a gente teve um dia bem produtivo aí em... esqueci o nome a gente foi numa cidade antes e depois foi em Nova Andradina fomos em duas cidades aí passamos meio dia em um lugar e meio dia no outro vendo aí o trabalho dos produtores de abelha os produtores de mel, né? o pessoal aí que trabalha com abelha, tá? um grande abraço a todos vocês, gente todos vocês que nos acompanham tá? e vamos ali ver a galinha que está tirando o pintinho, gente estou aqui com a minha neta, gente ela vai me ajudar aqui a mexer com os pintinhos que você ama mexer com os pintinhos, né, Agatha? gosta, né? vai dar um oi para o pessoal oi! isso, vamos lá agora vamos ver a galinha aqui ela vai ajudar, gente porque ela ama ela ama e ela tem um cuidado precisa de ver como que ela tem um cuidado com os pintinhos ixi! e aí? como que eu vou acertar? como que eu vou acertar? vou tirar aqui, gente ela tirou muito bem a inclusão dela foi ótima tá? vamos tirar aqui vamos contar quantos que tem gente, aqui entra um viveiro e outro daqui para lá tem um buraco e os pintinhos passaram para outra galinha tá? já peguei a galinha que estava aqui nesse viveiro tá? que é a mãe deles os pintinhos dela, gente teve um os ovos, né? teve um ótimo nascimento mas ela os pintinhos passaram para outra galinha tá? eu vou mostrar aqui para vocês eu peguei ela como ela estava muito espantada eu peguei a galinha, gente já levei lá no viveiro para poder ela se alimentar né? eu gosto de fazer isso enquanto a gente está levando os pintinhos eu deixo ela se alimentando olha aqui para poder a hora que chega lá ela fica bem quietinha se a gente já soltar ela junto com os pintinhos gente, ela está com sede está com fome e ela fica sapateando em cima dos pintinhos para poder se alimentar aí, a maioria está tudo aqui olha aqui tem bastante fiote vou acabar de tirar tudo aqui gente vamos ver quanto que vai dar aqui das duas galinhas sobrou quatro ovos das duas, tá? da outra que eu mostrei para vocês primeiro sobrou um só então ela tirou muito bem olha aqui, ó 18 pintinhos das duas galinhas então a inclusão foi muito boa, gente teve um ovo que bicou e não nasceu elas não quebraram nenhum ovo no ninho nem macetou nenhum pintinho, tá? então está uma gracinha aqui, ó eu vou levar lá com a outra galinha que eu já coloquei ela no ninho como eu falei para vocês se acaso a outra galinha não não estiver dando certo pode ser que ela comece a pisar em cima dos pintinhos tudo aí eu posso estar trocando, tá? vou aproveitar se eu puder, gente tá? eu vou aproveitar o choco dela novamente porque eu sei que ela vai voltar para o ninho vou tirar os pintinhos daqui ela vai voltar para o ninho muito boa para chocar, ó e eu vou para ela chocar novamente não judia não, gente eu tenho o costume de fazer isso todo dia eu solto elas se alimentam muito bem aí, ó ela está muito bem nem não está com o rosto amarelo gente, a carinha dela amarela porque geralmente quando a galinha está chocando ela fica com a carinha amarela não está porque ela sempre se alimenta muito bem então é isso vou levá-la com a outra galinha agora e essa daqui provavelmente vai sair para o ninho vou fechar aqui o ninho dela e depois ela vai ela vai voltar aqui e aí eu vou abrir para ela entrar e vamos ver aí né, gente como que vai ser aqui a produção de hoje olha aí tem gente que falou Marlene você precisa de fazer mais ninhos e precisa mesmo gente, as galinhas estão aqui algumas ainda vai botar né olha aqui olha aí aqui também tem até o ovinho azul tá ó então é isso daí gente vamos lá levar os pintinhos tá estou esperando aqui a minha neta que ela foi lá tomar água e ela queria que eu esperava ela aí chegamos aqui gente ó não joga não a água está põe devagarzinho ela já se alimentou e eu vou ter que observar gente se ela começar a ficar muito estressada né sapateando aí a gente troca de galinha tá o bom de a gente colocar assim várias galinhas chocar junto é isso daí se a gente vai deixar com a mãe se acaso a mãe não está cuidando muito bem a gente pode colocar outra né coloca aí água isso e ela beijou um por um gente isso tira a caixinha daí agora tira a caixinha aí estão já já estão se alimentando ela vai ficar quietinha ela vai sossegar agora né gente porque assim ela fica desassossegada porque ela quer os filhos dela né agora que já está ali meu meu então só mostrando para vocês gente a gente não pode parar né nascimento aqui o tempo todo tá uma lindeza vou mostrar ali para vocês a produção de hoje de ovos tá produção de ovos como que está o piu-piu é seu todo seu né eu vou ver gente se eu vou deixar com a galinha esse daqui ou se eu vou colocar para venda também ok olha que lindeza aparentemente ela vai dar certo gente é importante que ela já se alimentou né já tomou água ó a água ali e agora ela vai cuidar deles mas é bom sempre estar observando né acabei de jogar milho aqui gente para galinhada bem de tardezinha já é umas 5 horas gente mas o sol está muito quente viu o sol está estralando aqui vamos ver aqui agora trouxe uma bacia aqui para pegar minha luva ó ovo azul aqui azul ou verde gente eu falo que é azul né olha aqui 1 2 3 4 5 6 a água está brincando com terra gente não quis vir aqui recolher os ovos os ovos estão bem graúdos gente geralmente esse azul ele é um pouco menor ó ele é um pouco menor é assim ó todos os os ninhos aqui tem ovos tem um sujinho isso acontece e assim por diante vou catar tudo aqui né recolher tudo né gente colher né e vejo quantos deu terminei gente ó coloquei tudo aqui no ninho só pra vocês verem tá aqui tem 30 ovos tá esse daqui é indês tá quem quiser contar e puder fazer a contagem eu contei 30 ovos aqui tá o indês tá aqui na minha mão ó teve 2 ovos azuis olha que ninhada linda gente então é assim né o dia que eu mostrei pra vocês a última vez eu recolhi 26 né e hoje eu recolhi 30 já recolhi até 34 tá mas elas não botam a mesma quantidade de todos os dias é assim mesmo tá uma ninhada maravilhosa aí ó ok abraço a todos vocês gente mostrando pra vocês as nossas produções aí das nossas galinhas tchau tchau